Advogado privado que o Partido Comana e Caburas Unidade Nacional Timorã terça semana é toqueça do Ministério Público relacionada com a acusação do Rússia Ângela Freitas com a atual vice-primeira-ministra Armanda Berta. Advogado privado que o Partido Comana e Caburas Unidade Nacional Timorã terça semana é o que se apresenta com o Ministério Público que considera o que refere a essa defamação no contraem o seu privacidade. O Partido Comana e Caburas Unidas O Partido Comana e Caburas Unidas é o que se apresenta com o crime é natural, é o crime público, é o crime público. O Partido Comana e Caburas Unidas, o que se apresenta com o crime público. O Partido Comana e Caburas Unidas, o Partido Comana e Caburas Unidas, é o que se apresenta com o crime público. O Partido Comana e Caburas Unidas, é o crime público. O Partido Comana e Caburas Unidas, é o que se apresenta com o crime público. O Partido Comana e Caburas Unidas, é o que se apresenta com o processo inicial do Tribunal. O Partido Comana e Caburas Unidas, é o que se apresenta com o crime público. O Partido Comana e Caburas Unidas, O Partido Comana e Caburas Unidas,